Quando o Grêmio queria contratá-lo na metade do ano, ali por junho, eu nunca questionei a bola do Mário Fernandes e continuo não questionando. Eu acho que se trata de um baita jogador titular em praticamente todos os clubes do futebol brasileiro. Praticamente todos os clubes que ele é titular. Não seria. Hã? Qual que não seria? Estou tentando lembrar, não. Só para não cometer uma gasta, eu digo que a Pouca pode passar... O melhor Mário Fernandes, bota o Bustos no bolso, inclusive. Bota no bolso o Bustos. O melhor Mário Fernandes, eu não tenho nenhuma dúvida. O melhor Mário Fernandes nos ajudaria numa coisa. Recua ele, CCD. Bota Pedro Henrique Vanderson e aí não tem aquele negócio do Mano de não ter marcação. Mas é que ele não é de recuar, ele joga, ele quer ver jogar na Copa do Mundo... Ele é avançado, ele não é avançado. Na Copa do Mundo da Rússia, ele faz o gol de cabeça que coloca a Rússia nos pênaltis e aí depois perde o pênalti. Então assim, naquele momento realmente eu achei que era um movimento errado. Por quê? Era no meio da competição. Não tinha pré-temporada. E ele dizendo que não queria jogar. Que queria o período sabático e o Grêmio insistindo para contratá-lo. Então foi essa a crítica que eu fiz. Agora não, o Inter tem tempo para recondicionar. Está chegando agora, vai fazer pré-temporada, vai jogar Libertadores em abril. O gauchão, certo, ele vai jogar, não vai jogar as primeiras rodadas. Futebol ele tem. Mas que ele é um tanto esquisitão, não vamos passar pano nisso. Mário Fernandes é um sujeito esquisito, que acabou perdendo a possibilidade de jogar na seleção brasileira por suas escolhas. Que agora tirou um período sabático. Ele tem esse temperamento dele. Mas futebol ele tem de sobra. Agora, nesse final de semana, houve uma escorregada dos dirigentes do Grêmio, que tem que servir de aprendizado. Eu não vou fazer uma crítica exagerada aqui. Eu tenho elogiado os dirigentes do Grêmio, do departamento de futebol. Acho legal a escolha do Guerra, de oxigenar. A pena que não tenha um executivo com tamanho, com biografia. Talvez seja aí o Luiz Wagner Viviano, nos próximos dias, agora que está se livrando, está saindo da seleção brasileira. Então, pode ser que... Está saindo não, mas pelo menos acabou a Copa do Mundo, vai estar mal liberado. Eu acho que eles estão indo muito bem, mas eu acho que deram uma escorregada. Porque, com medo da cobrança, com medo da vaia, eles saíram a municiar a imprensa e da questão do valor, que custa isso, custa aquilo e tal. Apondo o Calef, dar uma entrevista na rádio Guaíba e dizer, não, quem contratar o Mário Fernandes vai pagar aquilo que foi pedido ao Grêmio. Não, não, peraí. Ele redigiu o contrato? Ele é representante do jogador? Ele é representante do Inter? Ele é o tabelhão lá que registrou? Ele falou, não, então, eu não tinha visto ainda isso, um dirigente de Inter e Grêmio, falar do valor que um outro clube está contratando. O Grêmio não quis o Mário Fernandes e eu acho que a torcida não tem nem que cobrar do presidente de guerra, por isso não tem que ser cobrado. Foi uma opção do Grêmio, legal, e tem argumentos para não querer o Mário Fernandes. Parece que o Renato lá não aprovou muito a ideia, não comprou muito isso, segundo a informação do Wagner Martins, que, aliás, parabéns ao Vaguinha, que deu na sexta-feira de noite a informação para todo o Brasil da contratação do Inter através do Mário Fernandes. Então, não quer contratar, não contrata. Agora, sair e dar entrevista e dizer, não, não, municiar a imprensa no bastidor e dar entrevista. Não, quem contratar o Mário Fernandes vai pagar o mesmo que foi pedido ao Grêmio. Ué? Coisa mais comum que tem, o jogador perde aqui X, aí vê que não dá, aí o empresário vai lá, não, vamos dar uma baixadinha aqui, vamos negociar aqui. Isso é a coisa mais comum, o Grêmio acusou o golpe, gente. Isto foi uma conduta que eu classifico como ingênua, como verde. O Grêmio aumentou o tamanho da contratação do Inter. Eu não consigo qualificar do...